Música Olha, tem aquele antigo ditado do esporte, tem que ganhar ou tem que jogar bonito? Se for os dois, melhor ainda. Agora, ganhar e jogar bonito é uma especialidade para uma estrela do basquete de Berlândia. Estou falando de Lucas Cipollini, que na temporada está sendo o rei das cravadas. É com ele que nós vamos bater um papo hoje, nessa semana que começa a anteceder já a grande final da Liga Nacional de Basquete. Mas antes de falar de final, Cipollini, vamos falar de início. Até porque esse início em Casa Branca foi fundamental. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, com certeza. Peguei a oportunidade aí. Com certeza, o início é fundamental para tudo. A gente comecei em Casa Branca, né? A gente estava conversando na cidade de Zempique, anterior de São Paulo. Na época, o basquete lá era muito... Basquete bem famoso no país, né? Disputava campeonatos brasileiros, bem forte e tradicional. Tanto que você fala em Casa Branca, o pessoal já lembra do basquete. Quem conhece basquete, conhece a cidade de Casa Branca. Então, é aquela febre, né? Igual está o Berlândia hoje, uma febre muito grande. Com certeza, muitos jovens aí estão acompanhando o time. Estão começando a jogar basquete por causa do time do Onitri, de Berlândia, que está trazendo essa febre boa para a cidade. Foi a mesma coisa no meu começo. Uma febre que conheceu em Casa Branca o time. Então, é assim que começam os sonhos, né? E hoje, estou feliz aí com a oportunidade de estar chegando perto de uma conquista de mais um sonho, né? Que é campeonato brasileiro no time adulto de basquete. Agora, de Casa Branca, o Cipollino foi para Pinheiros. Estreou no profissional, no adulto, como se diz no basquetebol, no Pinheiros, disputando o Campeonato Paulista. Agora, para alegria, felicidade e honra do torcedor de Berlândia, primeira equipe a disputar, que ele disputou uma liga nacional naquele tempo do Campeonato Brasileiro. Foi onde, Cipollino? Foi em Berlândia, aqui em 2005. Com um time aí, tinham vários ainda que continuam jogando até hoje. Aquele time remanescente do Campeonato Brasileiro, depois da Liga Sul-Americana. Isso, com certeza. Tive a oportunidade de estar junto aqui, mesmo fazendo parte como garoto ainda, né? Mas tive a oportunidade de estar fazendo parte daquele time campeão sul-americano, que foi uma festa muito grande, que esteve lá dentro do UTC e que a cidade realmente abraçou o time. Uma festa muito grande que eu não esqueço. E hoje eu fico com uma alegria muito grande ainda de estar participando efetivamente, como adulto no time, profissional, e estar trazendo de novo essa alegria para a cidade de Berlândia. Depois de ver essa grande emoção que o torcedor do basquete brasileiro viveu, que foi o título brasileiro, que foi o título da Liga Sul-Americana, Cipollino aí fez uma mudança radical. Foi para os Estados Unidos, estudou, fez faculdade e jogou basquete também. E lá que ele conheceu a atual mulher dele, com quem também agora está esperando o primeiro filho, que ainda nem sabe ser homem ou mulher. Mas é um bom momento dessa vida sua também, agora no retorno para a Berlândia, nesse momento em que está o campeonato brasileiro, e ainda com novidades em casa, Cipollino. Com certeza, uma felicidade muito grande, não só na profissão, né? Com o time, mas também na vida pessoal, que também é muito importante, que traz uma alegria para a gente, principalmente a minha esposa. Nós estamos esperando o primeiro filho aí. Logo, logo saberemos se será um menino ou um menino. Então, essa alegria, essa grande felicidade familiar também, acho que também ajuda o empêndente de quadra. E tudo junto, acho que a alegria é muito grande. Minha esposa também, nós estamos muito felizes com tudo que tem acontecido com a nossa família. Você sente essa vibração, essa energia do torcedor de Berlândia com o Cipollino, que já é, pode falar assim, é de casa? Ah, com certeza. Eu acho que quando você está em quadra, que a gente vai chegar uma vitória importante, um lance importante, como você mesmo disse, enterrado aqui. Eu particularmente gosto muito de fazer esse tipo de lance, e sou abençoado com a oportunidade de estar fazendo isso. Eu sinto realmente uma energia, uma força muito grande da torcida. E também os companheiros de time também, que vibram com a gente, como a gente vibra com os lances deles. Também quando vibra uma jogada bonita que a gente consegue fazer na quadra. Então, fica tudo dentro de quadra ali, essa energia que dá uma força para o time nos momentos difíceis aí. E, como você disse, quando a gente ganha e consegue fazer jogadas plásticas e consegue dar um show dentro de quadra, eu acho que fica bem mais emocionante, fica bem mais gostoso a vitória e o sabor em si. Bom, já que você está tocando nesse assunto, vamos falar então agora. Agora podemos falar Flamengo ou São José? É difícil saber quem vai vir, mas, com certeza, a preferência seria para jogar uma final em casa, com o apoio da torcida e dando com o apoio dos nossos familiares, pessoas que a gente gosta, mais perto da gente. Então, com certeza, acho que a gente puxa um pouco a torcida para o São José para que possamos ter uma final aqui dentro de Berlândia.